Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui, vou gravar o vídeo pelo tour pelo meu ateliê. Eu espero que vocês gostem, que sirva de inspiração, que vocês tirem alguma ideia, porque sempre que eu assisto um vídeo de tour, eu sempre aproveito alguma dica. Bom, gente, o meu ateliê não tá 100% pronto, mas se eu for esperar eu arrumar isso aqui exatamente como eu quero, ficar tudo do jeitinho que eu quero, eu decorar, vai demorar. Então, eu vou gravar esse tour e futuramente o que eu mudar, o que eu fizer de decoração, vou mostrando pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, então, fica aí com o vídeo. Bom, gente, entrando aqui no meu ateliê, a porta de entrada, essa é a visão. Então, aqui tem a minha máquina industrial, tem um bastidor montado ali, né? Ali fica a minha bordadeira. Tô fazendo um geral, depois eu vou explicar um pouquinho mais como funciona o meu ateliê, tá bom? E aqui fica a minha SQ9100 e aqui um multiuso. O meu ateliê, eu gosto dele prático. Eu não... Por mais que tenha muita coisa, eu tento deixar o menos coisa possível pra ser fácil de arrumar. Eu gosto de entrar pra trabalhar com o meu ateliê arrumado, entendeu? Então, eu sempre varro o chão, essas coisas assim. Então, quanto menos coisa tiver no caminho, pra mim, melhor, entendeu? Bom, começando aqui, esses nichos, eles vão mudar, tá? Eles não vão ficar essa cor de madeira. Eu já mandei fazer, essa aqui é madeira pinos, vai ser nichos iguaizinhos a esse, só que não vai ser de madeira pinos. Eu quero meu ateliê todo branquinho. E, gente, outra coisa que mudou demais foi esse móvel, né? Eu comprei ele, era um móvel planejado de um escritório, eles usaram por bastante tempo, mas é madeira muito boa. Eles venderam no desapego, a gente comprou. E ele era cor de madeira, só que eu amava, só que ele tinha várias manchas assim, em cima da tampa. Manchas de uso, manchas de copo. E aí, eu queria muito, isso me incomodava demais. E vocês falaram pra pintar de branca, eu tinha muito medo. Mas aí, eu resolvi pintar. E eu amei, foi a melhor coisa que eu fiz. Outra mudança que teve aqui no meu ateliê, foi aqueles móveis, aqueles armários aéreos ali. Eles ficavam na minha cozinha e eles couberam ali, eu amei. Ficou muito legal, deu pra guardar muita coisa, eu vou mostrar pra vocês. E ficou muito bom. Coisas que vão mudar ainda. Os nichos. Essa tábua aqui que eu passo roupa, eu preciso encapar. Eu quero comprar um tecido que eu gosto muito pra encapar bem legal. Esse aí tá provisório, por isso que não tá tão bonitinho. Mas depois eu vou encapar bem legal. E eu acho que por enquanto é isso. Depois se eu ver mais alguma coisa que eu vou mudar, eu falo pra vocês. O meu parceiro de máquinas, que, gente, muita gente compra com ele. Amo o atendimento dele, ele tem um ótimo pós-atendimento. É o Anderson, tá? Vou deixar o contato dele aqui embaixo. Ele vende bordadeira, ele vende máquinas da Brother, ele vende industriais. Então, entre em contato com ele. Vou deixar aqui embaixo. Fala que a Mari indicou que vocês ganham brinde. Inclusive, durante o vídeo, eu vou mostrar o que ele tá dando de brinde por enquanto, tá? Bom, nesse armário aqui, ele tá bagunçado. Ele fecha certinho, é que ele tá bagunçado. Eu não arrumei, mas aqui ficam os meus tecidos. Que, por sinal, precisa arrumar. Isso aqui foi um armário que eu não arrumei. Eu preciso urgentemente arrumar esse armário, tá? Mas é aqui que eu guardo os meus tecidos. O que eu tenho? Bom, tá bagunçadinho. Aqui eu pendurei esse negócio aqui, eu coloco minhas coisas de gravação. Comprei fone, tem tripé, o cabo pra passar por notebook. Aqui fica meu rolo de entretela, que eu compro esse grandão lá no baú dos armarinhos. Ele vende. Aqui fica a minha SQ9100, quando eu quero fazer pontos decorativos, pontos de overlock, tá aqui minha máquina. Aqui fica bem a claridade lá de fora, é muito legal. Olha, gente, o que ficou aqui no meu cantinho, que bonitinho. O Thiago tá pintando, retocando o resto que falta pintar da casa, depois ele vai tirar aquelas tintas de lá. Mas ele tá finalizando ainda a pintura. Bom, seguindo aqui depois da máquina, aqui eu guardo panos. Essas gavetas tem coisa de papelaria, coisa dessa máquina, molde, elástico, fita de cetim, zíper. Essas coisinhas aqui nessas gavetas, tá? Seguindo aqui, tem aquela tomada que conecta ali embaixo, mas pra eu não precisar ficar abaixando toda hora, eu coloquei essa extensãozinha aqui. E aí, gente, esses organizadores aqui de pôr bastidor, régua, coisa de entretela, entretelas, eu preciso refazer. Vai demorar um pouquinho? Quando eu refazer eles, eu gravo pra vocês. Inclusive, teve uma vez que o meu ferro bateu, ó, até derreteu esse plástico aqui. Mas mesmo assim, eu tô usando. Antes, eu tinha mais espaço, então, eles ficavam bem legais o tamanho. Eu fiz pra aquele espaço que eu tinha, né? Agora, eu tive que dobrar ele aqui e prender com esses grampinhos pra caber nesse espaço. Aqui embaixo, eu deixei só coisas que eu uso no dia a dia, assim, coisas mais práticas. Aqui em cima é tudo quanto é botão, strass, botãozinho, eu deixo minha garrafinha que eu coloco água no ferro. Aqui tem rendinhas, essas coisas assim, cianinha. Eu ensinei esse organizador aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui embaixo se vocês quiserem ver. Aí, aqui tá mais essas coisas, sabe, gente? Ó, coisa da minha... Desse negocinho aqui de colar strass. Essas coisas assim de acessórios, botões, se quer coisinhas do crochê, botões de tic-tac, argolinha de chaveiro. Essas coisas assim, mais ferragem, entendeu? Lá em cima tá meu balancinho, essas caixinhas, eu desconfio que as duas estão vazias. Eu preciso ver se eu vou pôr alguma coisa, se não, tirar daí. Bom, eu coloco os meus bastidores aqui, fica mais fácil pra mim. Tem uns negocinho aqui que eu tenho que até tirar eles daqui, mas enfim, eles estão aí. Gente, eu... Se eu falar pra vocês, eu tirei só os panos aqui de cima pra gravar, porque eu não fiquei arrumando muito ateliê, não. É por isso que é bom o ateliê não ter tanta bagunça, porque fica fácil de organizar. Tanto que o pano que eu tava bordando eu nem tirei da máquina, o bastidor eu deixei ali. Eu falei, vou gravar assim mesmo, senão esse vídeo não sai nunca. Bom, aqui fica as minhas linhas, ficam mais ou menos por ordem, a maioria das minhas linhas são da Ricamari. Só que, essas daqui tão fora de ordem aqui, é que eu tô usando nenhum projeto. Então, pra não misturar e eu não perder as cores, eu coloco aqui. Bom, aqui é a minha bordadeira. A minha bordadeira é da Brother, é a BP1430L, tá? E o Anderson, ele vende esse porta-cones, mas ele tá dando de brinde quem compra a bordadeira com ele. Inclusive, ganha esse suportezinho também, na cor crua. E esse aqui eu coloco as minhas linhas normais, sem ser de bordado, pra essa máquina aqui, tá? E eu pintei o meu com tinta spray mesmo, eu pintei de branco. Depois eu vou decorar ele ali, algumas coisinhas. Então, aqui as minhas linhas da industrial, ficou aqui separada, as minhas linhas que não são de bordados. Esses armários aqui. Aqui em cima, eu guardei coisas de crochê. Antes, carro muito bagunçado, mas pelo menos agora ficou separadinho ali, coisas de crochê. Nesse daqui, é coisas prontas. Tem umas coisas ali de crochê, mas aqui são coisas prontas de cliente, tanto de pronta entrega, quanto de cliente. De pronta entrega, eu não tenho muita coisa, dá pra ver. Mas de cliente e de pronta entrega, estão aqui. Eu tô colocando em saquinho, só esses daqui que eu tô finalizando, que não estão em saquinho. O resto, eu tô guardando tudo em saquinho. Bom, tá aqui em cima, é coisas prontas, que eu não preciso ficar pegando toda hora. Só vou pegar pra guardar, ou se for pra tirar pro cliente, pra enviar pro cliente. Senão, vai ficar ali em cima. E assim está. Aqui, é um varão de cortina, com viés. Inclusive, tem uns que preciso já tirar. E aí, gente, eu gosto de deixar ele assim, perto da minha máquina, pra ficar fácil. Por exemplo, eu vou usar esse cinza. Eu só puxo aqui, ó, pra costurar. Eu não tiro ele dali, não. Eu só puxo, costuro, depois enrolo aqui e guardo ele de novo. Quando acaba um assim, eu não tiro. Quando tem vários finalizando, aí eu tiro tudo, organizo, coloco de novo e faço desse jeito. Bom, essa parte aqui é a parte de papelaria. Meus livros, coisa bíblia, plener, meu outro plener não tá aqui. Agenda que eu deixo, todas as medidas das coisas. Livro pra fazer devocional. Algumas coisas assim, tá? Aqui é uns lacinhos prontos que eu tô finalizando, eu tô usando. Isso aqui é uma bagunça. Mas eu vou, depois eu vou organizar melhor. Ali tem algumas colas, fita. Isso aqui nem era pra tá aqui. Aqui minhas agulhas de crochê. Calendário. Enfim, gente. Aqui minhas fitas métricas ficam aqui. Ah, outra coisa legal. Eu coloquei, é... Ó, outra coisa legal, eu coloquei esse suportezinho aqui, que era da minha bordadeira antiga. E eu não uso mais, eu coloquei ele aqui na parede, meu marido colocou pra mim, parafusou. E eu coloco as linhas que eu mais uso. Inclusive, tem algumas que tão acabando, mas eu vou esperar finalizar pra trocar. E eu já deixo elas aqui assim, sabe? Quando eu preciso... Essa dica eu peguei com a minha sogra. Só que ela usou outro suporte. Mas aí eu tinha esse e falei, vou utilizar esse, né? Quando eu preciso, eu corto a linha branca, pego dali, amarro aqui, né? E nem tiro a linha branca do suporte. Que aí eu nem preciso tirar ela de lá. Aqui fica a minha baguncinha. Ó, tem porta-copo, porque eu sempre tô bebendo alguma coisa. É, minhas bobinas da máquina industrial. Alfinete. E aqui, gente, as minhas bagunças. Que tudo eu uso. Tudo que tá aqui eu uso. É desmanchador, passa a linha... Nossa, eu uso isso aqui pra passar a linha na máquina industrial. Grampinho, alfinete, giz. Essas coisinhas assim, tá vendo? Quando é muita camada que eu preciso de um grampo mais grosso. Esses grampos de papelaria. Tudo fica aqui e meia tesoura. E aqui embaixo, tá a minha agulha de crochê. Que eu uso pra desvirar lacinho. Quando é pra desvirar cantinho, sabe? Eu deixo essa agulha aqui só pra isso. Ó, tem mais alfinete lá embaixo. Bom, e aqui tá o meu lixinho. Gente, o pedal da minha máquina, eu passei fita. Fita mesmo? Aquelas fitas transparentes. Tudo ali pra não ficar juntando sujeira. Agora, como tá tudo com plástico... Ó, vou chegar mais perto. Tem essa sujeirinha aqui. Mas, ó, não entra mais a sujeirinha nos buraquinhos. Tá vendo? Aí é só passar um paninho pra tirar a pó. E, bom, é isso, gente. Ali tá a minha linha de bobina. É um outro suporte que eu tenho também de... Quando eu tinha duas máquinas, duas bordadeiras. E, gente, ó, essa tesourinha já fica aqui. É um ganchinho que eu coloco aqui, ó. Já fica a minha tesourinha. E o negocinho de trocar a agulha. Gente, essa tesourinha... Fala que a Mari indicou. Vocês também ganham essa tesourinha aqui, ó. Quem for fazer orçamento quanto, vocês vão gostar. Frete grátis. Ele dá um monte de brinde. Ele é gente boa. Ele faz a pós-venda, sabe? Então, vocês vão gostar. Se precisar, ele ajuda. Nossa, muito gente boa. Bom, esse é meu ateliê. Onde eu gosto de trabalhar. Antes, eu não tava gostando de ficar aqui. Tava muito bagunça. Tava... O ateliê tava todinho embolorando. Agora, gente... Nossa, eu amo. Ele é bem clarinho. Ó. Tá vendo? Agora, eu gosto bastante. Olha aqui. Esse aqui eu personalizei pra mim, ó. Aos pouquinhos, eu vou fazendo os enfeites. E, ó, brother... Ai, gente, é muito fofa. É que não... Ó, focou mais ou menos. É que não foca direito. Eu pus ela aqui no parafuso. Ó. Essas placas aqui, são placas de Eucatex. É... Barra... Essa barrinha aqui... Eu não sei, esqueci como que chama. Meu marido serrou uma por uma. É uma barra que você compra por metro. Que ela é coisa de parafuso, sabe? Ele serrou uma por uma. Eu passei cola quente na ponta de todos esses ferrinhos. Ele pôs porquinha atrás pra poder colocar esse suporte de linha aí. Tá vendo? Mas me ajuda demais. Facilita muito o meu trabalho. Bom, gente, é assim. Eu acho que o menos é mais. Aqui, ó... Fica perto da bordadeira. Fica minhas bobinas. Graças a Deus as bobinas cheias. É... Quem tem bobina cheia, costureira com bobina cheia, sempre tá feliz, né? Aqui embaixo eu guardo retalhos. Aqui é coisas da máquina. Essa segunda gaveta, bem legal, gente. Ó, eu monto o bastidor aqui. Eu já ensinei também a reaproveitar a entretela. Vou deixar o vídeo aqui embaixo. Então, nessa gaveta, tá as minhas entretelas pra reaproveitar. Tá vendo? Então, eu deixo tudo aqui pra reaproveitar. E fica fácil na hora de eu montar. Na gaveta de baixo tem plásticos. Ó, tem plástico de correio. É plástico. E na de baixo, pra falar a verdade, eu nem... É mais plástico. Então, é isso, gente. Ó, não fica tão difícil. É fácil de arrumar. O que vocês não usam no ateliê, gente, desapega. Tem coisa que a gente guarda que é tão baratinho. Que é coisa de centavos. Que, às vezes, você fica guardando anos. Fazendo uma bagunça gigante no ateliê na hora de arrumar. E... Só bagunça, né? Fica anos lá e não usa o negócio. Se não usa, desfaça, gente. Porque facilita muito arrumar o ateliê. Eu comprei esses saquinhos aqui também, bem pequenininho. Pra proteger as linhas do pó, sabe? Então, alguns tá com o saquinho da Ricamari mesmo. Porque os meus saquinhos acabou transparente. Mas, ó, o saquinho transparente. E dá pra ver bem a cor da linha. Então, eu acho que fica legal do mesmo jeito. E ajuda a proteger. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo pra mim. Quando eu fizer os suportes... É... Os organizadores, novamente, eu compartilho com vocês. A única coisa que eu vou colocar... É um negocinho aqui, tipo fruteira. Pra eu colocar as coisas dessa máquina, tesoura e tal. Só pra não ficar aqui nesse cantinho, tá vendo? Vai ser, eu acho, que a única coisa que eu vou colocar. Mas, também não sei. Só se eu estiver precisando demais mesmo. Porque eu gostei bastante dessa organização que eu fiz. E já tem um tempo que eu tô usando ele assim. Tá me servindo muito. Então, é isso. Bom, gente. Esse foi o tour. É... Vou deixar aqui embaixo o Instagram do ateliê. O meu Instagram pessoal também. Quem quiser me seguir, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É... Eu sempre tô trazendo passo a passo. E vai me ajudar bastante. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!